Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente está se preparando, quer dizer, já vamos sair para a vaquejada, tá certo? A vaquejada do seu Osmar Francisco, que é aqui em Aracati, tá bom? É o Parque São Francisco, né? Hoje o nosso encontro é lá, é bem pertinho aqui de casa, mas a gente já está indo, agora é umas oito e meia da manhã, mais ou menos. E não esqueçam de deixar o like, certo? Se você é novo aqui, se inscreva no meu canal e vamos lá para o vídeo, vou mostrar tudinho para vocês. O carro já está pronto, certo? Eu vou de moto, estou com meu capacete aqui, o Rodrigo vai no carro, aí vamos levar os cavalos lá para fora, que é para a gente poder sair, embarcar para sair. Safira aqui, ó, vai mais eu, aí o Rodrigo vai vindo lá atrás, mais os outros dois, como eu falei para vocês no vídeo anterior, só vai três animais, né? Bora, vai. Vai melhor, estou com medo hoje, ó. Oi, nós estamos indo para a maquiagemada, com a Mar-Francisca aqui, dentro aqui de nós, vamos tomar caminha aqui. Agora aqui nós pegamos a Estrada Carroçal, para ir lá para a Sra. Mar-Francisca. Nathalia veio lá atrás, era para estar aqui na minha frente, mas não veio ainda. Aí eu vou sozinho, aí eu e Deus aqui, só vi Nossa Senhora aparecer, dentro do lado. Bom, vamos chegar lá, nós vamos dar mais notícias para vocês. Apareceu, olha aí na frente. Parece que a motoreira piada, apareceu, sei como. Vou estar limpando aí. Vamos descer aqui as coisas, fiquemos assim. Mesmo de frente para a pista. Não tem muita sombra não aqui, tem pouca. Aí o Rodrigo vai cercar aqui, a gente vai cercar isso aqui, para soltar os dois de algum lado e o carro do outro. Pessoal, está só nós dois, para ajeitar as coisas, está tudo suave. Para ajeitar as coisas aqui. Aí o Rodrigo está fazendo os curral, estava ajudando ele, mas parei. E vim para cá para cima, para ver se eu faço alguma coisinha aqui, certo? Gente, se tiver internet, aqui no parque eu consigo postar tudo para vocês. Oi! Ferro? Não. Aí. Aí eu consigo, se eu conseguir internet aqui, eu consigo postar algumas coisinhas antes para vocês. Senão, vocês vão ter que esperar, porque eu vou ter que ir na casa da minha prima. É perto, mas eu não posso estar saindo daqui direto, né? E aí eu vou na casa da minha prima, que é aqui pertinho. E posto os vídeos para vocês, tá bom? Eu vou ajeitar aqui as coisas agora. Olha aí. Estão mexendo no... E aí, Rafael? E aí, Rafael? E aí, Rafael? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é tão boi, eu faço. Eu não sei. Eu acho que é só mei de lá. A gente trouxe um capim picado Aí colocamos aqui pra levar um vento Nesse frio a primeira a gente colocar Aí tô aqui na sombra O carro tá aqui, ó Aí, ó Aí é assim, eu tô sentada aqui Assistindo a corrida aqui Tá vendo? Saí da lá Eu fico aqui sentada e só assistindo Aí tem outro banhador Olha só, pessoal A quentinha que a gente ganhou Tá gostosa, Rodrigo Foi minha prima Que deu pra gente, Emília Que a casa dela é bem aqui pertinho Aí eu tinha trago, ó, suco de acerola Aí vamos almoçar agora Porque já acho que é meio dia ou mais Aí vamos almoçar aqui Após almoço Já coragem Nesse vento aí Pessoal, tô deitada aqui A gente já almoçou Aí agora eu tô aqui deitada Já almoçamos tudo Aí ali, ó A santa, né? Nossa Senhora Aparecida E Emília também Mandou um bolo pra gente Emília é minha prima, né? Foi a que mandou o almoço pra gente A casa dela é bem aqui pertinho Aí eu tô aqui deitada Descansando Porque a mais tarde, né? Começa A mais tarde tem que estar A cena de Rodrigo É... Rápido é... Na 08 E na 28 Então é o primeiro rodízio E o terceiro rodízio Aí vai ser rápido Assim que começar Ah, creio que começa lá Faz 5 horas da tarde Os planos eram de começar 2 horas No cartaz, né? Só que... Acho que 2 horas não começa não Talvez lá faz 5 horas da tarde Começa Tá certo? Aí mais tarde Eu mostro mais coisas pra vocês Tá certo? Ajeitamos aqui as coisas Vamos dar uma volta Rodrigo tá selando ali Penélope Enquanto eu tô tirando as coisas Daqui de dentro E tá chegando mais gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, chegou ali Chegando o ombro agora Desse outro lado Chegou mais gente Ó, estamos aqui na pista Cuidado aí, ó Tu não vai muito perto não Os carros estão bem aí, ó Estamos aqui, ó Nossa senhora pra visseira Dê um oi pra galera Oi galera Boa tarde aí pra vocês Tá gostando? Tá bom, né? Começou ainda, né? Começou aí Aqui dando a volta esta feira E Penélope Aí depois volta no cavalo Dando a volta no cavalo Aí eu tô voltando pro carro já Aí pra vir pro carro O parque é ali, né? Aí pra vir pro carro O carro Aí a gente vem e entra ali, ó Onde aqueles pessoal vão entrar Entraram não, saíram Mas entra aqui nesse portão Aí entra Aí a gente vai pra ali, ó A visão daqui Como que é Quando eu ficar de frente Aí eu mostro pra vocês Ó Essa é a visão por enquanto Certo? Ainda vai chegar mais gente Relaxa, né? Que não vai ser só esses não Vai chegar mais gente E aí não começou Porque tá esperando chegar mais gente Parece que tá lebrinando Parece que caiu um pingozinho aqui em mim É Tá lebrinando Eu vou pro carro Porque a gente tem que evitar uma gripe, né? Aí depois eu falo mais com vocês Tá bom? Tô chegando aqui no carro agora Vou tirar a cela Da erva Vou ajeitar E vou sair da chuva Porque eu não quero gripar Pessoal, já banhei Penélope Falta só banhar Safira Só que eu acho que ela Eu vou deixar pra Rodrigo Porque ela é um pouquinho espantada E lá tem uns cavalos Aí Melhor eu não arriscar E eu tô sozinha Não dá nem pra gravar pra vocês Porque eu tô sozinha aqui Rodrigo tá andando Não sei nem onde é que ele tá Mas ele tá andando por aí Ó Já começou Gradear a pista Preparar a pista Pra quando começar E assim que terminar aí Já começa Aí o Rodrigo tá ajeitando Ali, ó Aí aqui onde eu tô É sombra Ó O trato vai passar aqui Aradão Vou mostrar pra vocês A pista é bem forrada Toda vaquejada Antes de começar Tem que fazer esse serviço Tem que passar o trator Ó, tô Tá ansioso, hein Vai correr logo Acho que ele vai passar aí Sem antes Não Limpou tudo aqui Pega ali Pega minhas botas Por favor Ei, vem cá Vem, Benigerinho Rodrigo Ei Tu disse o que no vídeo, hein Quando tu vinha Que eu tava o que Quando tu vinha na frente Que eu assisti aqui Os vídeos que tu fez Tá, rapaz Que vinha a piada A moto Mesmo não, meu filho Vou esclarecer Eu voltei pra trás Pra ele deixar a chave Que eu tinha esquecido Voltei pra casa Pra deixar a chave Aí eu escutei Eu assisti Eu tinha chegado Meio que ela tinha chegado Porque eu vinha Só de segunda Bem devagarzinho E eu vinha devagar também, meu filho Você acha que eu vou andar Na nossa carreira, é? Não lembra dos seus competidores Que a secretaria Já se encontra Vergonhão Pessoal, vão fazer As suas inscrições Aqui, essas montarias Vai começar, né, Rodrigo? É Se a filha já tá É pronta Ó, o Rodrigo tá se ajeitando E ele vai passar o regulamento Da vaquejada Certo, agora? Fiquem escutando Um dia, reciclando Qualquer coisa, reciclando Você vê que As pessoas que fodem Boa sorte a todos A quem não me conhece Me chamo Tiago Autor Ou de baixo Ou de doença Mais conhecido Em todo o território Nacional brasileiro Ó, Felipe Chega pra cá, Felipe Aparece aqui, Felipe Gente, teve uma pergunta Uma dúvida Sobre, é O choque, né Que a gente usa Esse choque Ele não dá Um choque Grande de De matar, não É só uma belisquinha Que dá, sabe? E aí Esse fio aqui, ó É o fio que vai Tá vendo? Tem aí Esse ferro Aí vem esse fio Pra cá, ó Aí Rodrigo Subiu ele aqui Aí eu vou mostrar Pra vocês aqui Aí, ó Ele fica aqui dentro Tá certo? Que é pra não levar chuva Aí quando a gente Agora tá desligado Quando a gente quer ligar É só ligar aqui, ó Na rede elétrica do parque Certo? A gente quer ligar Todos os competidores Atletas profissionais da cela Senhores patrões Tratadores E os demais Profissionais Que estão aqui Nas dependências Do parque São Francisco Ceará, Capil, Ceará A quem não me conhece Vai começar agora O comando da voz O Potivar Chucrutuê Tiago Otul Um das reflexões Quem não me segue No Instagram É só colocar A rede Tiago C1H Tiago Otul Alô, Fernando Tá me seguindo, meu filha? Gente, já começou Só esperando o jogo Chegar para a gente Só uns treinos Que ele foi Ó, gente Agora é Rodrigo Rodrigo vai correr Na nossa bota Aí é Rodrigo Que vem agora Luciano Equipe Equipe Chico Magro Aragate O Ceará Que vem agora Que a prepara Doada Oliveira Pra vira É quem vai bater Esteiro pra ele É o irmão dele Porque meu primo Não foi de fim Aí ali quem tá É o irmão dele Mateus Próximo rodizo Da 11 a 30 Que essas montarias Prepara e vem Vamos lá Vou tá virar Vamos lá Vamos lá Vem mais Descer o meu segredo Por isso Eu vou ser amarrada A pegada do Lá Diz Que vem pra acertar A pista de competição Deixa passar o regulamento Vambora 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 Vai pra Vamos lá Tudo certo A pista de competição Liberada Vai Rodrigo Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ela rebota aí. Ela rebota aí. É, agora Rodrigo acredita, tá só pra faca, ela só apertou e confirma. É assim, faz paralelas, perdeu na impactos, verinheta, reanaca, pedacela, entrega do braço direito, beleza incrível, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. 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 Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó, quem vai sair no meu vídeo. Vem, vem. Ô, vamo, 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 vamo. Vem. Vem. Segurei, vem. Olha aí. Vem, ó. Tô, eu tô aqui. Vem, ó. Quando eu voltar já tem perdido o canto Já já é tu, Bruno já Vem mais um boi, são dois bois pra bater a senha hoje na sexta-feira E aí vai vir com mais um boi agora Se Deus quiser vai dar tudo certo Nossa Senhora Aparecida tá na frente, está nos guiando E o vaqueiro na sua porta Olha o cano, eu vi A periceta feita, ele vai ver a tensão liberada Bora, vambora, deixa passar, deixa correr Bora, faz coisa A dupla que insistiu, precorreu, atrapalha, fala Deixa eu passar Deixa eu passar que tá valendo, é o regulamento A baravada do E passou a volta, Rodrigo Lefeira descendo, sentando Aí é Eduardo Lefeira que vem, agora Rodrigo descendo, vai pra faca, atrapalha, fala E aí, vai, vai, vai E assim, passa paralela, as médias, na estranca do braço E aí, depois dessa crime, cara Gente, foi retorno de protetor, certo? O protetor saiu Aguardando de novo, né, pegou o retorno, ó Estamos aqui aguardando Tirou o boi cedo demais Vem, gente, foi, tá mais lindo Mas só aconteceu'm, tá mais feliz Aitora deu pra faca Pai Marcelo descendo, vem, agora Rodrigo seguir Volteando Os treinos que volta se apresentam Marcela acredita, vai pra faca Ele só se fivou e comprou o nome A Secretaria tá aberta Trabalhamos em nome da razão do lado E aí, eu tô fazendo Ai, tá jovem Pra faca, acredita, ela só se vê Então, mas só se apresentam Mas só a focused não vai, videog回 Elemaksta, voando, salveira Das paralelas, medi reconnect A rena, caia da cela Coelho da basis Valeu bom Geral Estou indo agora para o carro Safira bateu a senha Olha só isso A senha é lá de Aracatinha Gente é o seguinte Eu vim para o carro mas eu já estou voltando de novo Porque já está na senha de Rodrigo correr no cavalo Ele vai ter a senha de nossa filha E aí A senha do cavalo é a 28 Ele já vai ali correndo E eu estou indo aqui Correndo também Enquanto Porque senão já está bem na 24 E a dele é a 28 Para ver se vai dar tempo Aí eu falo com vocês Quando eu chegar lá ou então eu só gravo mesmo as carreiras Eu acho que não vai dar tempo de eu falar Isso aí E aí O que você está achando, Amaqueitada? Está boa? Está boa? Vem mais para cá Porque está muito longe a voz Para para vir Para para boa Gente, ele está dizendo que a Amaqueitada está boa Porque está Por furia Aí o nosso carro está ali Daqui eu estou olhando E dá para falar Alisson Bezerra E nada que nós fazermos a oração da Virgem Maria Não é isso? Bom dia Boa noite A senhora daqueles atletas Professor Ana da Sela Termina o dia Vem chegando a noite Com a esperança E um dia de amanhã E um dia de amanhã ser melhor Neste momento Na independência do Parque São Francisco Aqui na independência do Ceará Cidade de Aragadi A gente Momento de fé Momento de fé e oração Feliz é o homem Que toma seus joelhos ao chão E leva suas mãos ao céu Oração E Nossa Senhora Aparecida Mãe Santa Madrinha Padroeira de todo o Brasil Na profissão que exercemos Aprendemos a oração Que fala mais ou menos assim Ô Senhora Aparecida A Senhora que foi concebida A Padroeira do Vaqueira A Padroeira do Brasil Em todos os lares e adoradas Entre as flores conservadas Está o seu manto azul Conde anil Desde o palácio enfeitado Até o rachim abalonado Lá nos confins do sertão Existe imagem querida De Nossa Senhora Aparecida Dando a sua proteção Tu és a luz dos viajantes Que estão indo lá distante Com o coração a sentir Ô Senhora Aparecida Olha aí minha mãezinha querida Que está bem longe Perto de mim Um prisioneiro fechado Vendo o céu por ele E as grades Lembrando o destino seu Diz com a voz comovida Ô Senhora Aparecida Perdoai os erros meus O navegante isolado Sobre os mares arrastrados Navegando sem direção Só em teu nome bendito Na esperança dos aflitos Ele encontra a salvação Quantas mães juntar os vecinhos Quando vê morrer o filhinho O seu santo nome ela chama E a Senhora Aparecida Devolve de novo a vida Do filhinho que ela tanto ama O doente organizado Quando seus olhos parados Cumprindo com branco véu Chamando seu nome em santo Envolvido no teu manto Ele subirá para o céu E eu como simples artista A procura de conquista Eu vou pela estrada da vida E levo comigo A confiança A imagem A esperança De Nossa Senhora Aparecida Quando encontro algum fracasso Ó dominado pelo cansaço Eu aperto a sua imagem E a minha fé decidida A Nossa Senhora Aparecida De novo me trará coragem Ô Senhora Aparecida Tu és estrada florida Que Deus nos leva aos pés de Deus Porque todas as estradas Se encontram na encruzilhada Que é a cruz dos braços teus É por isso Que essa gente de raça Suprima e valente Por ninguém será vencido Porque confeto te adoramos E nossas preces chamamos Ô Senhora Aparecida Ô Senhora Aparecida Mãe querida Nos ajudar a vida inteira Ajudar o nosso Brasil Desde o povo varanil Dessa terra brasileira Como eu sempre digo Reflita para as pessoas Ame o bem sem olhar a quem Uma reflexão que eu falo sempre Nas minhas redes sociais Para quem não me acompanha Que diz Nunca queira ser melhor do que ninguém Se tiver um pouquinho de riqueza Que a fartura que sobe em tua mesa Está faltando na do pobre que não tem Pense mais em Jesus e faça o bem Que a diferença da vida a morte traz Para que servem os bens materiais Se na cova só cabe mesmo a gente Aqui em cima nós somos diferentes Mas debaixo da terra somos iguais Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Com a salva de palma para Deus E Nossa Senhora Aparecer Lá vem Rodrigo novamente Agora ele vai correr no cavalo Certo no Baby E vamos ver se nosso trabalho de cancela Deu certo Parece que ele está nervoso aí Ele tem esse probleminha de cancela A gente trabalhou muito com ele Mas em casa ele estava mais quieto Mas agora acho que ele Sei que a vapejada valenda Ele levou Caiu o capacete Vai buscar Ok Ele ficou de perto aqui Toda hora com o cavalo Alô careca Guimarães Salve-se embora meu filho Atenção junto peço Agora vai Rodrigo Agora vem Tiago Aí Tiago Aí Tiago Vai para Rodrigo Aí Rodrigo Descendo Passa para ela Ele assistiu Precorreu Trabalha Tranca do braço Direito Boa Essa é a crítica Geral Olha só Coloquei um arrozinho aqui no fogo Enquanto os meninos correm de novo Tá certo Estou comendo aqui Ó Seriguela Depois Quando eu terminar de correr Eu faço um Frito um frango aqui Bem rapidinho Pessoal Estou aqui esperando O Rodrigo correr novamente Certo Vai correr de novo na safira É Vou ver se dá tempo Eu explicar um pouquinho Para vocês Que ele vai já correr É Eu estou olhando Porque ele já está ali Para entrar É o seguinte Tinha o meu primo Que vinha com a gente Infelizmente Ele não pôde vir E aí A senha dele Foi transferida Para Rodrigo correr A gente fizemos duas senhas As duas senhas Rodrigo já correu E já bateu E aí agora O Rodrigo vai correr As senhas Que era para ele correr Foi transferido No caso E ele já vai entrar E depois eu explico Mais para vocês Aí voltando ao assunto Aí Meu primo não pôde vir E aí ele vai correr Foi transferido Eu não sei dizer direito Como foi feito não Mas eu sei que foi mudado Quem sabe explicar direitinho É Rodrigo E Rodrigo vai correr agora Na safira de novo Gente Safira bateu uma senha O Bebe bateu a outra É E agora ele vai correr Na safira novamente E no caso Era duas senhas dele E duas senhas do meu primo Aí As duas senhas Nossa mesmo Que foi feita Faz tempo Rodrigo já bateu E agora vai correr As dele Que era Que era para ser dele Aí Vai correr na safira Agora De novo Novamente E eu fico tão feliz Eu fico nervosa Com ela correndo Nervosa mesmo Eu estou olhando Porque ele vai Entrar Aí eu fico olhando É que eu estou vendo ele Eu vou mostrar aqui Para vocês Eu estou assistindo tudo aqui Eu não vou Eu não vou lá Para o Galvão Porque lá tem muita gente Já Tem pouca gente Mas para mim é muita E eu não vou para lá Não Eu estou aqui assistindo Sabe Aí aqui eu vejo tudo Eu vejo quando O Boi cai lá Eu vejo a carreira todinha Aí lá O Galvão está desse jeito Algumas pessoas Poucas pessoas Mas eu não vou não Eu vou ficar por aqui mesmo No meu cantinho Que daqui dá para me ver E dá para me gravar Eu fui naquela hora Que tinha pouca gente Mas agora eu vou ficar por aqui mesmo Dá para ver até melhor aqui Essa carreira aqui para vocês Não é Rodrigo não Mas eu vou mostrar só para vocês Verem como dá aqui De onde eu estou Dá para ver bem direitinho Só para mostrar para vocês mesmo Certo? Não é Rodrigo Eu vejo tudo Aí Estou bem sentada aqui Aí vou para ali Não vou O cara é aqui sentada Ele vai entrar agora Eu estou aqui no carro Na frente do carro Aí ele vai entrar agora Olha o Boi Deixa eu passar Rapaz Ela mata a carreira mesmo Viu? Detorre 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 Isso Vai Matheus Valeu Vai dar um choque nos dois Pega na mão Vai dar uma verdurinha Para botar na panela Gente o meu Meu tripé Quebrou Hoje aqui na vaquejada Aí eu estou aqui improvisando Tá certo? Vou cortar aqui umas verduras Depois é a panca mesmo Pode nem mexer mesmo Olha só gente Cada um Conzinha de um jeito Eu faço assim Eu coloco um pouquinho de água E aí Eu vou Deixando ele cozinhar primeiro Porque Eu prefiro assim Certo? Um negócio com muito óleo Muita coisa Não gosto muito não Aí depois eu venho e coloco Só um pouquinho de óleo Só para dar aquela finalizada Aí eu já cortei as verduras ali Que é para poder colocar Tá certo? Nossa senhora aparecida aqui Junto com a gente Tá certo? Aí eu botei aqui um pedacinho De carne de gado Que era para Completar Que é para poder colocar E aí